dialogando com a cidade sobre esse aspecto de todos. Então, inicialmente, a gente queria passar essa nossa avaliação e o nosso convite para vocês que estão nos ouvindo para a participação nessa plataforma, eagorafeira.com.br. Agradecer muito, inclusive, o lançamento. Nós tivemos a presença de várias representações da cidade e a fala do governador Luiz Costa foi uma fala determinante. O governador Rui coloca que, em um processo eleitoral, a gente tem uma disputa de ideias, mas a gente tem que deixar, em determinado momento, o acirramento da disputa ideológica para buscar conversar com a cidade como um todo. Eu propôo não deixar que o fake news, que a mentira, que as coisas todas que a gente tem assistido, inclusive, da eleição do presidente da República para cá, que tomaram o palco da política, fazer parte desse movimento tão precioso da nossa cidade. Inclusive, daqui a pouco, acabando aqui a avalia, estou indo para a delegacia da polícia, para o complexo policial do Sobradino, entregar mais uma representação penal contra mais um desses que estava pensando que nós vivemos da trégua. já temos 11 ações, inclusive alguns servidores públicos com carros de confiança do município, e são pessoas que estavam com toda a conta da mentira, tentando macular a nossa honra, é contando macular a nossa caminhada na política, e nós vamos agir com todo o rigor, tanto a nível penal, como a nível civil, como a nível policial. Nós não vamos abrir mão. Inclusive, ainda ontem, daqui a pouco vocês vão recebê-lo aqui, o nosso pré-candidato à vice, na nossa chapa, nós conversamos muito sobre isso, falando da importância desse momento, e da importância de nós fazermos aqui uma ação concreta, com advogados, com técnicos, com pessoas que possam, tanto do ponto de vista da identificação de todos esses procedimentos que acontecem na rede social, como também lá no jurídico, encarar para valer esse enfrentamento que nós temos que fazer contra a fake news. Nós não podemos admitir que as situações chegam e chegaram. Se querem propagar a verdade, propagam. Se a verdade é dolorosa, ela vai ser propagada. Porque não pode ter invenção. Eu já preparei aqui todas as minhas certidões, são 18 certidões, aos 56 anos de idade, tranquilidade, posso dizer a vocês, respondi a um inquérito, 2012, de uma invenção da política aqui. E fiz questão, tanto eu, minha esposa, minha família toda, teve a vida delastada e teve a vida toda investigada. Do ponto de vista fiscal, do ponto de vista bancário e do ponto de vista da construção dos patrimônios de todos nós. Nada foi contato. ao contrário. Quando o inquérito foi arquivado, o próprio promotor, estava lá, a delegação do inquérito, disse a mim que era um absurdo o que tinha acontecido e que eu tomasse as famílias penais e cíveis contra as pessoas que atacaram a minha honra. Eu deixei de lado. Vamos tocar em frente. Com 56 anos, eu posso garantir a minha cidade. Não tem uma ação penal, não tem uma ação de cível, não tem uma ação penalista. E o que tem uma ação em PGE, todas as contas estão, todas elas estão plenamente em dia. Nós vamos para esse processo eleitoral, podendo, junto com nossos companheiros e companheiras, quero aqui, inclusive, agradecer a presença, os representantes do PP, aqui o nosso querido Lavine, Luiz Lavine, representando o PP, e outros representantes, e também o nosso Marco Aurélio, representando o PDT, Varne Pereira, que está aqui na outra sala, acho que era a foto da Emane para passar para a pessoa deles aqui conosco, o nosso Luciano Soares, presidente do PC do MEI, Rafael Cordeiro, também representante do PP, meu querido professor, irmão, amigo, todas as dificuldades da vida, que há tantos anos nos acompanham, o presidente do nosso PP, nosso PT, Gerinaldo Costa, nosso Geri, nosso querido Geri, está aí conosco, essa referência de honradez, e de resistência para a nossa cidade, Jaquerinho de Gonzaga, do Avante, e, pelo tempo que a gente estiver aqui conversando, nós vamos aqui falar um pouco sobre a importância que é, temos hoje cinco partidos, que se reuniram há quase cinco meses atrás, e de lá para cá, a palavra harmonia é a palavra mais cléssica entre nós, harmonia, responsabilidade, cumplicidade e construção, e essa harmonia, essa responsabilidade, e essa construção apontaram para um nome que vai ser o nosso vice, a chapa, que vai disputar as eleições de prefeito agora, em 2020, no dia 15 de novembro. Um nome honrado, filho de homem honrado, e que tem uma história, não só em Feira, mas aqui na nossa região, de trabalho, de seriedade, e, acima de tudo, que vai nos ajudar, e muito, a uma necessária interlocução com os setores produtivos da cidade. Nós já colocamos para ele, que é uma ideia de todos os partidos, que, Feira de Santana, precisa construir, e essa é uma das vertentes das nossas propostas, um conselho econômico, para que esse conselho econômico possa estabelecer um vínculo de diálogo permanente com o poder público municipal, para que possamos construir uma política industrial, uma política para o comércio, uma política para o setor de serviço, uma política pública para toda a produtividade desse município. Vamos ter dois conselhos, um social e um econômico, onde as pessoas vão poder falar, dizer o que pensam, propor, e essa vai ser uma vertente importante nessa construção, e a vida dele, para esse projeto. Inclusive, desde o início, o nosso vice-governador chamou uma reunião conosco e colocava a importância de termos. Inclusive, hoje, ele é presidente da associação dos distribuidores da barriga, da ASDAB, uma associação que tem o respeito nacional, que é uma das associações que mais cresceram nos últimos anos no nosso Estado. E, diga-se de passagem, em função da capacidade de dialogar com setores fiscais e estruturais do Estado, com a capacidade de dialogar com as representações dos municípios e com a capacidade de dialogar com as representações federais. Há poucos meses, antes da pandemia, eu estive com ele em Brasília. Fiquei feliz com a receptividade dele, das pessoas com ele, lá no campo onde a gente vê as coisas sendo resolvidas. ele participou, inclusive, de um almoço comigo. No fim do ano, nós participamos juntos no almoço com as apresentações dos setores produtivos do país, todas elas, da CMI, do Sistema S, do comércio, da indústria, dos setores de serviço. E como foi bom vê-lo dentro desse processo tão integrado e tão fluente que, com certeza, todas as suas experiências vão trazer para a nossa composição alguém maduro, responsável e com capacidade política e técnica de dar uma grande contribuição como vice na nossa chave. quero convidar aqui para sentar conosco nosso querido Roque Eudes, conhecido aqui de toda a nossa cidade e passar a palavra para ele. Eu sou suspeito para falar mesmo porque esse tudo é um amigo dele, ele é amigo meu, amigo da família, a família dele já morou no Marajó também, a Eliana, uma das irmãs, nós éramos também do mesmo grupo, também uma faixa de idade, praticamente, sou um pouco mais égo do que ela, eu me lembro muito dela lá no Marajó e nossa adolescência, as dificuldades de trabalho, ele, mais novo, pequeno, lembro dele também demais, depois a gente, na vida pública, nós nos encontramos no dia da cidade e para mim é uma satisfação imensa. E olha que esse Marajó deu uma coisa, as boas lembranças, as lembranças difíceis, essa semana passando na casa de minha mãe, eu lembrei de um dos momentos mais dolorosos de minha vida no Marajó, quando meu pai nos deixou, eu tinha 9 anos de idade e são 5, né, pessoas do meio, eu me lembro, eu corri, minha mãe ensinava, era professora primária, estava no colégio Regi, que tem o DNF e quando chegou lá minha mãe, falei, minha mãe, meu pai estava levando os móveis, botando em cima de uma caçamba, só não pode deixar, vamos lá, minha mãe, vamos lá, ela disse, meu filho, eu não vou lá não, minha mãe sempre foi retarar, se eu for lá, ele não leva, se é para levar e deixar a gente em paz, ele vai levar, aí ele levou, eu passei essa semana de sábado, eu me lembrei disso, e ele, ao levar os móveis, ele me disse uma coisa, que eu nunca esqueci, marcou minha vida, disse, ele vai levar os móveis, mas não vai levar a minha maior riqueza, que são vocês, ele vai levar os móveis, mas não vai levar os nossos sonhos, o meu sonho é o filho, o meu sonho é o maior de vocês, homens de bem, mulheres de bem, deixa ele levar, eu voltei a ver meu pai quando eu tinha 40 anos, e hoje eu recebo a importância de tudo que vivi ali no Marajó, que vivi na cidade, o quanto importante, como você, que veio de uma família de guerreiros, seu pai foi um guerreiro, no meio de família rique, poder construir, como vocês construíram o patrimônio dessa cidade, e pode ter certeza, juntos, nós vamos trabalhar para que esse patrimônio que você construiu, de honradez, de inteligência, da capacidade de investimento na cidade, de crédito na cidade, ser uma força para que a gente possa dialogar com os mais humildes, olhar para essa cidade como um todo, e perceber a importância de fazer com que o setor produtivo tenha também o parto do município, a escuta necessária para que possamos construir um grande projeto de desenvolvimento na nossa cidade. Com vocês, Roque Iles. Bom dia a todos, todos que nos escutam, todos assistem, bom dia a feira, agradecer a Deus por estar aqui na segunda de manhã aluno da nossa cidade, bom dia a Robson, comigo, e dizer a todos vocês de Crédito Santana que a gente vem conversando e eu falo, nós já temos um convívio, né, do associativismo, das lutas para uma Bahia melhor, um mercado melhor, e isso acabou nos levando para esse momento aqui hoje. Eu nunca tive essa pretensão, não estava no objetivo, assim, mas Deus, né, com a frente, eu tenho começado muito com a minha família, né, e tem uma frase bíblica que diz isso, né, entregue os caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Eu também estou aceitando esse desafio, né, eu sei da responsabilidade que isso representa, mas é uma forma da gente devolver e agradecer à Crédito Santana tudo que ela tem feito em nossas vidas, na minha, na sua, e de toda diferença, né, a gente conversa muito isso que ele acabou de falar, ontem estamos conversando, o nosso amigo Rafael Bordeiro, está aí, junto com a gente também, lá em mim, e a minha preocupação, pronto, do nível da nossa campanha e do que a gente quer, né, o que a gente quer é uma feira melhor, é ouvir a população, ouvir quem já é emprego, ouvir os trabalhos de vocês, fazer uma campanha de projetos, nada de embate, nada de, claro que a gente tem que se defender, mas a nossa ideia é fazer uma feira melhor, ouvindo a cidade, ouvindo todos os setores, então, essa diz que o Lula abençoe, né, com a nossa trajetória, agradeço já a compreensão da minha família, e a oração muito com a minha mãe, e com as irmãs, sabendo da dificuldade que a gente, a gente vai enfrentar, porque a gente sabe que o fake news hoje é uma realidade que a gente tem que combater, mas vamos colocar Deus na frente, no escudo, né, batalhar para uma feira melhor, é essa a intenção, por isso que eu estou entrando nesse desafio, para ver uma feira melhor, mais humana, mais ouvida, então, agradecer a todos vocês, vamos para a luta para uma feira melhor, obrigado. Ouvir o Paulinho Robson aqui que tem uma conversão muito valiosa para a gente, sempre foi um, sempre coordenou as campendas com a gente, e eu sempre ouvi muito ele, desde o movimento estudantil, eu era mais aguerrido nas coisas, ele era mais disciplinado, eu sempre fui aprendendo muito com ele, ele, eu tenho uma coisa bacana, ele e o Wagner, o Wagner me chamou para ser líder de governo, ele estava na sala, ele dizia, governador, eu não estou com a salida não, ele tem que dar paciência, ele disse, eu falei, você precisa disso, eu vou te polir, e Robson estava lá sempre com a gente, ele me perguntou antes, eu era, bom dia a todos aí, porque eu já comecei a bater no papo, bom dia a Roque, bom dia a Zé Neto, a todos os presidentes partidos que nos ouvem, eu era secretário de comunicação de Vargas, e ele me chamou um dia, ele falou, olha, eu estou com uma ideia aqui, e queria lhe ouvir, eu quero botar a Zé Neto como líder do governo, eu confesso que tomei um choque no primeiro momento, aí eu processei a ideia, e ele falou, rapaz, eu aprendi na vida o seguinte, e as pessoas desenvolvem um lado, e tem o outro lado também, sendo na política vidraça ou pedra, que você tem que viver, porque você só completa a sua experiência quando você vive franamente, e depois daquele susto inicial, eu falei, isso pode ser muito bom para o seu governo, mas vai ser melhor ainda para a Zé Neto, porque eu creio que ele vai ter um aprendizado enorme, especialmente de paciência, ouvir as pessoas, e acho que isso mudou a trajetória, isso é um divisor de águas na trajetória de Zé Neto. Eu conheci a Roque em 2017, com a ASDAB, eu era deputado federal na época, na época do deputado estadual, me apresentou a Roque, a Tonia, o pessoal da ASDAB, e nós nos conhecemos, e sempre tive com o Roque uma relação de muito respeito e admiração, pessoas empreendedoras, trabalhadoras da ASDAB, e que buscam não só o seu sucesso pessoal, mas o crescimento da Bahia. A agenda das DAB sempre foi a agenda do que é melhor para defender a economia baiana, gerar mais empregos, mais oportunidades para a gente, e eu fiquei muito feliz com essa parceria. Vou falar uma coisa para vocês, quando nós acabamos a campanha em 2018, para deputados, eu e o Zé Neto, e um dia conversando, ele falou, rapaz, estou pensando em botar a cara novamente em feira. Eu sou apaixonado demais por essa cidade, eu sou testemunha disso, eu lembro de um episódio que nessa mesma campanha de 2018, a gente veio de avião de uma agenda para a Feira de Santana, e o Zé Neto fez o motorista sobreboar uns 10, 15 minutos em Feira de Santana para ir mostrando os lugares da cidade lá de cima, mas não era, era um cicerone, era um guia turístico que dizia, olhe para essa lagoa, se há coisa mais bonita do que essa lagoa grande, vista daqui de cima, vimos o Joia da Preceda, vimos a cidade, então, essa paixão que ele tem por Feira de Santana, eu sou testemunha do dia a dia. Aí eu falei, é, Zé, realmente, acho que, depois dessa experiência toda, 2016 foi uma batalha muito difícil de resistência, eu acho que pode ser uma boa para a cidade. Agora, vou lhe dar uma sugestão, essa campanha, o seu conceito, sua levada da campanha vai ser Zé Neto Paz e Amor, porque o Zé Neto Guerreiro, a cidade conhece, aprova, elege, é votado, bem votado, destaque em todo lugar que passa. Agora, a cidade quer esse outro lado que você, especialmente, depois que virou líder do governo, de negociador, de uma pessoa que escuta, que senta, que pondera, é essa que a cidade precisa de um novo momento, porque o grupo político que está aí, 20 anos, tem seus serviços prestados à cidade, mas chega num ponto que satura, a cidade e a democracia exigem alternância do poder. E ela quer mudar para algo melhor, quer mudar com segurança. Lembro de Wagner, em 2002, colocou a campanha na rua, o povo elegeu Lula, mas não elegeu Wagner aqui na Bahia, passou quatro anos, ganhou a confiança, vamos mudar do sistema antigo que também tinha saturado, porque Wagner apresentou ali uma segurança na mudança. Então, é essa segurança que eu vejo agora em feira, uma segurança que eu acho que hoje saiu muito mais reforçada com essa parceria com o PP, com o PDT, com o Avante, com o PCdoB, que é o núcleo que faz parte da sustentação do governo Rui, do governo Wagner, com alguns outros partidos também, e Roque é essa figura que vem de complementar, que é uma pessoa estudiosa, dedicada, trabalhadora e empreendedora e certamente vai ajudar a agregar segmentos importantes nessa campanha. Então, boa sorte a vocês nessa caminhada, creio que hoje é um dia histórico para a Feira de Santana, porque aqui, em nível ainda de pré-campanha, é dada a largada para o movimento turístico que vai transformar a cidade pelas próximas décadas, eu creio que nós estamos fazendo hoje uma virada importante que essa cidade precisa, que essa cidade almeja sobre a liderança de vocês dois. E vai ter em mim, como sempre teve aqui, um soldado, um apoiador, um colaborador, presente, acuante, vestindo a camisa e fazendo com vocês parte desse movimento que, para mim, é muito importante. Boa sorte, meus amigos e companheiros. Vamos agora passar para a parte de perguntas, mas é só lembrar duas coisas importantes. nesse dia que a gente estava sobrevoando, a gente ia de viagem, um beco-beco, o homem mudou, ele parou, o meu tal de chegar, a gente calma, a gente calma, o motor saiu, morrendo de medo, leva o meu filho aqui, é o cheiro, senão a gente não faz campanha, porque a campanha vinha para lá, o horário deu muito caro, a gente estava em uma aventura para participar de uma sociedade com aqueles amigos e ele morreu em nível, eu falei, não tem medo, não, a gente vai rodar a cidade toda. Foi verdade, ele se envolve na cidade e é encantador você ver a cidade de cima, o tamanho de feira, a grandeza de feira e, ao mesmo tempo, é desafiador, desafiador saber que a gente pode ajudar, que a gente pode colaborar, que a gente pode ouvir, que a gente pode construir. E perguntaram ontem assim, meia cara, e você, prefeito Bolsonaro, eu falei, vou lá conversar com ele, gente, todo dia, precisar do lado, quero formar uma lei, a gente, esse ano, estamos chegando em setembro, que é uma das coisas que eu não esqueço, um dos momentos mais lindos de minha vida pública, foi aquela, o rock estava com a gente lá, foi ver aquela mesa, a sessão do aniversário de feira em Brasília. Ali, eu quero agradecer muito aqui, inclusive a Luiz Nessanto, que ajudou e muito, foram mais de 50 empresários lá para Brasília, a gente levou um monte também para os movimentos sociais, e conseguimos, de um lado o prefeito, o presidente da Câmara, o Roto estava lá também, o Luizinho presente apresentando o comércio, lá com o sindicato rural, o Ivanique Santavala, nossa presidenta do PT, que agora está afastada, Conceição Borges, na plateia, Daiane Pimentel também participou, presidiu a mesa por um tempo, e isso demonstrava ali aquele momento, foi um momento mágico para dizer que quando a gente fala de feira, quando a gente fala de amor à feira, a gente tem que esquecer qualquer dificuldade e diferença. Foi aquele momento muito marcante. e antes de começar as perguntas, a outra foi ontem, minha esposa, que está comigo, na era, nós estamos juntos há 25 anos, e lembrando, desde o namoro até hoje, e passando as aflições e a forma como ela resistiu todos esses anos, e ao final ela disse o quanto era importante para as nossas famílias acreditar que a gente pode construir uma feira melhor para nossos filhos, para a população nessa cidade, e que essa tarefa muito honrará a nossa caminhada. Ele e a mulher que ele diziam exatamente isso, no começo ela tinha medo, mas que quando ela pensava no tamanho da tarefa, e o quanto ela nobre essa tarefa, ela passou a dar toda a cura roca. É como ele disse, eu sei que eu me emocionei quando ele disse que ele sentou com a família dele para fazer uma orcação. Eu acho que é isso, é Deus protegendo a gente, e a gente aqui com vocês agradecendo muito a atenção. Vamos lá? Tayul de Brito. Tayul de Brito é? Reis. Tayul de Reis. Tayul de Reis. Bom, dando sequência à nossa coletiva de imprensa, mais uma vez, agradecer aos colegas que estão participando, e também pedir desculpas, não é, por um problema técnico na nossa plataforma, que acabou impedindo essa participação virtual, mas pedir que os colegas possam enviar, continuar enviando, na verdade, as perguntas pelo nosso chat. Aproveitar também e cumprimentar os representantes dos partidos, não é, aliados, do PCdoB, aqui em Feira de Santana, também Avante, PDT, PP, e também do PT, aqui em Feira de Santana. A gente começa com a pergunta do Luiz Tito, do jornal Diga Aí. Ele questiona o seguinte, bom dia, a Chape está fechada com os 32 pré-candidatos a vereadores, entre eles, as 10 mulheres exigidas pelo TSE, a segunda pergunta do Tito, paradigmas são para ser quebrados. Na eleição passada, a sua candidatura, Zé Neto, o deputado Zé Neto, foi realizada com paz e amor, assim como definiu o seu marqueteiro. O resultado mostrou que não deu certo. O senhor vai manter a mesma linha ou vai mostrar aos eleitores a verdade nua e crua que predomina em nossa cidade, se referindo ao BRT, escândalos da saúde, cidades buracadas, dentre outros? Primeiro, as chapas, quase todas as chapas dos partidos, dos cinco partidos são completas. O mundo deve estar falando alguma coisa aí, mas não, tem até a convenção para ajustar. A Isabel está perguntando do PT, do PT está completo, um certinho em relação às mulheres, enfim. e com relação ao paz e amor, o que é presente na minha vida não é um momento eleitoral, é um estado de espírito. Ninguém se engane, eu disse isso a Roto ontem, não tem que ser duro, a gente tem que ser duro. Todo mundo sabe que eu tenho muita determinação, sou muito decidido na hora de partir para as coisas e construir as coisas, as coisas da cidade, como a gente ajuda a construir, aí os caminhos que levaram a gente a ter 52 mil casos do Minha Casa Minha Vida, lembrando que eu era um advogado da habitação e vários conjuntos como Feira 10, Feira 9, Feira 7, Viveiros, Expansão, Arco-íris, Romero, Luciano, enfim. E a gente estava ali como advogado num combate. Quando eu fui sem governo federal, passei a ser um dos ajudantes da construção, inclusive, que desabou Minha Casa Minha Vida, Feira Rocha foi em todos esses momentos no Brasil cidade polo e cidade piloto para todos os grandes eventos de habitação do país. Então, você pode ser duro no embate e pode ser construtivo. Aí ele pergunta, então, Zaneto, você vai ser paz e ego e não vai para fazer as denúncias que têm que ser feitas? Gente, para você fazer denúncias não precisa você xingar ninguém, não precisa xingar as pessoas nem inventar nada, basta pegar os patos. Lá vão sim mostrar as pessoas as situações difíceis que a cidade vive. Agora, eu lembro que estava aqui lendo relatórios do lixo, da questão do lixo em feira. São 20 anos, 20 anos, a mesma empresa. Diversas vezes, essa empresa foi, teve o seu contato renovado, estendido, com aditamentos diversos e isso, sinceramente, está totalmente fora do que preconiza a lei no meu entendimento. E vem coisa por aí. Como vem coisa por aí acerca do que aconteceu na saúde, que todos sabem. Existe no Ministério Público, não existe na Justiça Penal, não existe na Justiça Civil. Ações contundentes. Nós não precisamos xingar ninguém. Nós não precisamos atendir ninguém e não vamos inventar nada de ninguém. Nós vamos passar limpo as coisas. Passar limpo para as pessoas saberem o que se passa com as dificuldades da cidade, mas, fundamentalmente, apresentar soluções, melhorar a transparência, melhorar o diálogo, apresentar no dia a dia condição da gente ouvindo as pessoas, ouvindo a cidade, ouvindo os setores da saúde, da educação, da cultura, do esporte, construir caminhadas e, como eu disse, sem precisar xingar ninguém. Paz e amor é o espírito, não é só o momento. Paz e amor está dentro do meu coração. A gente sai de casa que olha minhas filhas, olha minha mulher, olha minha mãe e olha toda essa tarefa que está posta como desafio para cuidar da nossa cidade, que eu amo muito. O próximo questionamento é do jornalista Zé Vê do Júnior, do jornal Municípios em Foco. Ele diz o seguinte, quais os principais requisitos que o senhor Zaneto observou na sua escolha para compor a chapa de vice-prefeito? Não é escolha minha. Desde o começo eu tinha dito isso. Semana eu vi alguém comentando que eu tinha decidido ser candidato. A gente decide participar do processo. quem decide sobre candidatura é o partido, é o conjunto das forças. Isso é uma coisa que eu aprendi muito nessa caminhada política. Foi ouvir mais. Foi compreender cada vez mais o quanto é importante nós não sermos o centro das coisas. Ao contrário. Nós construímos lá atrás. Eu pensava em participar. Até comentei com o Robson. Já vinha... O PT, inclusive, eu quero agradecer muito aqui a Gerinaldo, a Ivanide, em nome deles dois, quero agradecer a todo partido. Que é o partido, gente, que vocês olhem e não vê uma mágoa esse partido. Não vê um momento onde a gente fez alguma coisa errada na cidade. Ao contrário. Até as coisas que aconteceram nacionalmente, que digam essa passagem, nunca não aconteceu nada. Mas nós estamos dizendo que muito do que foi feito, inclusive, essa semana, genuíno, foi absorvido. Imagina. Depois de tudo isso, situação de parlós, que eu me lembro do que foi a campanha. Agora, a justiça veio dizer que aquela relação dele não tinha substância nenhuma. Mas tudo isso é para a gente entender que não é uma escolha pessoal. O que eu faço nem para ser candidato, eu fui escolhido por unanimidade pela primeira vez em que eu partirei. Unanimidade do PT, um partido com um processo democrático interno, com correntes diversas, e que é o que alimenta, oxigênio, essa capacidade desse partido. que ele não vai existir. Pois bem, eu fui escolhido em unanimidade. Que orgulho, que vitória na vida. E depois, quando a gente construiu a nossa aliança, todos os nomes, todos os perfis, todas as discussões que nós fizemos, carregou a direção da escolha para o mundo de Roque. Pela sua honradez, pela sua capacidade de diálogo, por ser um homem simples, por ser um homem trabalhador, por ser um pai de família exemplar, por ser uma irmã, um filho, ter uma vida linda, e poder ajudar a nossa composição a buscar os setores médios e produtivos da cidade, no setor empresarial, um vínculo maior, não só com essa chapa, não só com esse momento, mas com a construção de uma cidade que precisa e muito de diálogo, transparência, retidão, capacidade administrativa para a gente poder construir uma cidade mais moderna, sem esquecer de onde vivemos, quem somos, que construímos, sem esquecer que somos setâmetros, sem esquecer que somos negros, que somos pretos, que temos quilômetros nessa cidade, que temos nessa cidade um mundo de gente que trabalha na informalidade, que camelôs e ambulantes não são inimigos de empresários, todos querem ser da cidade arrumados, nós queremos, vamos fazer tudo para que isso aconteça de forma pacífica, tranquila, resolutiva, quem não quer, eu falei com o Roque, é o Roque, essa semana a gente vai almoçar no centro de abastecimento, depois sai o Armon, nós vamos almoçar no centro de abastecimento, e a primeira coisa que se lasgaram as eleições, está na frente, nós vamos fazer, a primeira semana nossa, vai ser com nossos braços, com nossos olhos, com nossas mentes, com nossos corações, arregaçando as mandas para ir para dentro do nosso centro de abastecimento, que é a nossa origem, que é de onde todos viram essa cidade se desenvolver na Fela Livre, que precisa de um carinho, de um respeito, de uma construção, nós não vamos ser uma grande cidade também que nós merecemos, se não olharmos corrompidos, e o amigo ao cinema de abastecimento. Portanto, a escolha coletiva, e essa escolha coletiva, fez com que a gente tivesse a oportunidade de ter do nosso lado essa figura grande, especial, que é o Roqueiros. O repórter Ed Santos do Acordo de Cidade, ele questiona, pré-candidato, o senhor acredita que a escolha de um empresário vai realmente ajudar a conciliação entre trabalhadores e empresários ou deixar a classe trabalhista desconfiada em relação a sua proposta política? Aprendi novas canções e tornei outras mais delas, calo do mundo e a drag. A gente sabe muito bem como conversa com a nossa turma que construiu convosco a nossa caminhada. Todos sabem qual é o meu DNA. O mototáxi, de ambulantes, de taxistas. Eu cheguei a ser o governador mais votado da cidade em 2000 graças a agentes comunitários, a agência de denias, ao trabalho do Feranova, do Feradéis, do Viveiros, da habitação como um todo na cidade, dos professores, dos estudantes, que não lembra, que tem mais de 40 anos que essa cidade viveu quando a gente diz que está na hora dos estudantes de cursinho pagar meia. Que o estudante de cursinho não pagava meia. Era esse o olivolado. E olha, eu estou aqui no Centroal da Advocacia que a gente trabalha. Eu nunca deixei de ser advogado. Nunca deixei de ser advogado com os impedimentos todos. Continuo pagando o meu A.B., continuo aqui coordenando as coisas que estão fora do que há e de impedimento no exercício da profissão e, graças a Deus, eu posso dizer com tranquilidade, é esse o nosso intuito. Fazer com que o O.B. seja uma ponte a mais, seja um vínculo a mais para a gente dialogar. Algumas pessoas não sabem, mas eu sempre dialoguei muito com os setores produtivos da cidade. Apesar de advogar para alguns sindicatos, quem não lembra, quem tem mais de 50 anos, quem tem mais de 40 anos, eu sempre lembro a confusão que foi o shopping e virou no início dos seus trabalhos. E eu advoguei para todos os comerciantes do shopping que tiveram seus aluguéis e prestações reduzidas pela metade, que eu advoguei coletivamente. Quando tem dificuldade aqui com o setor de calçados, com o setor de comércio, com o setor da indústria, é conosco o que a gente faz aí, muito ósseo. Tem que estar muito presente nas interrupções com o Estado. O que a gente tem que absorver nesse momento é que a gente precisa de olhar para essa cidade coletivamente. Fazer mais do que mais precisa. Claro, sempre foi essa a nossa meta. Cuidar mais do que mais precisa. Cuidar de gente. Cuidar de gente. Esse é o nosso objetivo maior. E Roque, que, inclusive, é espírita, é religioso, é uma figura que tem um berço de família extraordinário, vai trazer para a gente tanto do ponto de vista da presença física pessoal e humana, da capacidade de dialogar com os setores do equipe agoracor, produtivos, médios, indústria, comércio e serviço da nossa cidade. Tenho certeza disso. A jornalista Malena Ribeiro, do programa Diário da Feira da Rádio Subaé, questiona. Nós temos acompanhado que, mesmo a campanha não tendo começado oficialmente pela lei eleitoral, o debate já saiu do campo das ideias e indo para o pessoal. como será o ritmo da sua campanha pré-candidato para o Senado? Olha, eu sempre fico muito duro nas minhas campanhas, sempre fico muito duro nos enfrentamentos, nos embates, e das últimas campanhas de 2012 para cá, principalmente de 2012, que foi uma campanha extremamente repleta de mentiras e de fake news, nós, em 2016, participamos de outro e agora, nessa agora de 2020. o que eu posso dizer a vocês é que, como foi dito, inclusive, pelo nosso senador Jacques Valle, como foi dito na entrevista dada por Lula aqui, que ele perguntava, Lula, será que o Isadeto hoje está lá presente? Vou participar. Isadeto é um guerreiro, tem o respeito nacional, um deputado federal, que a gente tem o orgulho de ter o nosso partido. Mas o que o Isadeto tem que fazer é caminhar na cidade para convencer as pessoas de que ele tem proposta, de que junto com os partidos que estão com ele, eles vão apresentar a melhor proposta para as cidades e sair de disputa pessoal. Vai ter uma disputa de ideias. O mesmo disse o governador Rui Costa, o mesmo disse o senador Jacques Valle, o mesmo disse João Leão, o mesmo disse Roque, agora pouco, o mesmo disse Roque, agora pouco, e o mesmo disse cada um dos homens e mulheres que estão conosco. Nós vamos discutir a ideias e queremos discutir a ideias e serão essas disputas de ideias que mostram a cidade com o melhor mundo para quem vai administrar. Nós queremos mostrar a melhor composição de ideias e de projetos para sair das dificuldades todas que o nosso município tem que dar ao longo dos anos. Reginaldo Júnior, da Rádio Geral e também do Portal MF, questiona Roque, como foi para o senhor receber esse convite para ser candidato a vice-prefeito, pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Zé Neto, principalmente nesse momento no qual o vice, não é? Principalmente nesse momento no qual o vice vem ganhando destaque nas campanhas e também nos governos nestes últimos anos. É como eu acabei de falar, não foi uma coisa uma escolha pessoal minha, além dele. A gente vem dialogando juntos com setores produtivos e foi caminhando para isso aqui. Meu amigo João Leão brincou com a gente há um ano atrás, mais ou menos, falou, Zé Neto, você precisa de rock? E a gente, debatendo as coisas na Ardlávia e para a Bahia, chegou nesse caminho que eu falei, eu acho muito colocadilhos nas minhas caminhadas. Então, eu aceitei esse desafio por amor à feira, essa indicação de João Leão e tenho conversado muito com ele para a gente fazer uma campanha de paz e amor, mas paz e amor no espírito, voltado para discutir essa cidade, discutir as melhorias que a cidade precisa. É essa ideia, é esse desafio que eu estou aceitando. O segundo questionamento do Reginaldo Júnior diz o seguinte, Zé Neto, o senhor já fechou a lista de partidos que vão lhe apoiar? Quais são? E se tem mais algum que está conversando com o senhor? PT, PP, PDT, avante e o PC do B. E digo a você, a porta está aberta ainda aí, conversando. Conversando, vou continuar conversando. E como o Wagner e o Gui colocaram para mim essa semana, ele falou, conversar muito, paciência toda. E lembrando também uma orientação que eu recebi do ex-presidente Lula, eu perguntei três coisas que você tem para dizer para mim, se você fosse falar sobre três coisas que nortearam a caminhada de quem está na vida própria onde você está, e no vídeo onde você vê, ele disse, essa é a primeira coragem. Ela tem que ter coragem. Coragem porque todo dia de manhã, quando você acordar, tem que lembrar o seguinte, quem pediu para você ser presidente, vereador, prefeito, deputado, que pediu o povo, foi você que foi lá pedir voto. Então, se você for pedir voto, se for pedir confiança, faça a justiça a confiança que você teve. Todo dia de manhã, você vai lembrar o seguinte, que o problema de ontem, nem todos vocês resolveram, os problemas de ontem. Os de hoje vão aparecer, vão acumular com o de ontem, vão acumular com o de ontem. Você vai ter que ter coragem para enfrentá-los. Lembre-se sempre da confiança que o povo te deu. O segundo ponto, eu acho isso muito interessante lembrar, que o segundo ponto é a humildade. Ele me falando que, quando chegou, ele estava no nosso quarto da criança, visitando a escola da criança, estava tão empurrado, um chato na camisa. Ele disse, isso aqui é o povo, as pessoas que acreditam na gente. quando eu fui ser presidente, as pessoas não lembravam o meu apelido, e o povo chamava pelo apelido. E aí, a gente deixou que o apelido fosse o nome, para estar sempre perto das pessoas. Essa humildade é importante. E foi essa humildade que a gente não tirou. E o último ponto, que eu acho que esse é o ponto que logo vai ajudar muita gente. O Robson tem ajudado muito, e eu tenho pedido muito a Deus, e ele tem me dado muito essa dádiva de aprender cada dia mais isso, é a paciência. Você tem que ter medo da paciência. Coragem, humildade, paciência. São três elementos importantes demais para a gente construir uma planejada. E isso, pode ter certeza, com esses partidos, com esse pé no chão, não vamos construir eles. É o que nós queremos. O jornalista Carlos Augusto, do jornal Grande Bahia, questiona. O que o deputado federal José Serqueira Neto, Zé Neto, pré-candidato a prefeito de Feira de Santana, observa criticamente com relação à gestão pública do município, que precisa ser urgentemente modificada, e quais seriam as principais medidas a serem tomadas nos primeiros 100 dias de um possível governo? Olha, nós temos vários grandes problemas na cidade. E, do ponto de vista estrutural, um dos problemas mais graves é o fato de na cidade não ter uma transparência adequada e ter, em todas as áreas, da educação, da saúde, do transporte coletivo, do lixo, contratos que são renovados, da mercedia de interesses, que não são da administração pública. Posso dizer isso, porque tenho feito um levantamento muito nocioso disso. E a gente tem que entender que essa cidade, que não é uma cidade rica, cidade que tem uma recadação, não iria, uma recadação pequena com o tamanho de desafios. E, se não for utilizada essa recadação de forma adequada, com transparência, com otimização, a gente não vai conseguir dar o resultado do estado de Calaspeca. E, é preciso entender claramente que uma das coisas mais importantes que a gente foi vendo no curso, esses anos, é que a cidade não tem uma gestão moderna, não tem uma gestão eficiente, não tem uma gestão que absorva os novos rumos da tecnologia, os novos rumos do processo administrativo público. E não tem uma capacidade, que eu acho muito importante, de dialogar, o município não tem tido a administração pública de dialogar com os setores para construir conjuntamente. E eu digo isso em todos os setores. essa semana, eu conversei muito com religiosos, religiosos de várias matices, evangélicos, católicos, as pessoas também que trabalham com banda, e perguntando a eles se tinha alguma política pública que eles puderam participar, que puderam aderir, que puderam se juntar, que viram isso de forma ou com edital ou com qualquer outra conjunção, não existe. Você não pode ficar em uma cidade como essa sem dialogar com os setores religiosos. com os setores do esporte, com os setores associativos, com os setores ligados às organizações dos trabalhadores, com organizações dos empresários, dos prestadores de serviço. Eu conheço de perto isso. Eu conheço de perto o que acontece com a cidade. Deve os pequenos construtores que trabalham na cidade, construam minha casa, minha vida no dia a dia, que passam muitas dificuldades, inclusive nacionalmente, hoje, nós temos um trabalho muito importante com eles em todo o Brasil, aqui em Freire de Santana, é um foco importante, até as grandes construtoras, passando pela necessidade do sindicato, que também reclama dessas situações com o que diz respeito à geração de preguiões. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é conciliar essas situações do ponto de vista da administração, para que a gente possa modernizar a cidade. Dizer que não fizeram nada nesses 20 anos também não é o que nós vamos dizer. Mas eu posso dizer que muita coisa ficou desejada. e aproveitar o que foi construído de positivo e avançar no que precisa ser melhorado, principalmente na modernização da administração, sem esquecer as nossas questões culturais, os nossos papos e os históricos. Danilo Freitas, do Jornal do Meio Dia e também do Jornal da Cidade de China. Roque, o vice-governador da Bahia, João Leão, já havia antecipado o seu nome na chapa majoritária aqui em Feira, mas como o setor produtivo reagiu quando teve conhecimento da escolha do seu nome? O senhor já teve reuniões com representantes do setor por qual atua? Com certeza. Eu acabei de falar que essa caminhada de diálogo com o Zé Neto na associação já vem de novas áreas. E a gente tem tido várias reuniões, um abraço para o Luizinho da Nessã, um setor produtivo, uma classe empresarial, um setor comércio. Não é de hoje que a gente conversa sobre isso, e foi bem aceito, sim, eu recebi conhecido no ano passado com os empresários aqui de Feira e questionando, quer colocar meu nome e preocupação com a família e com a empresa, mas recebi diversos apoios, palavras de força, de carinho, então foi bem aceito, sim, por isso que eu estou aqui hoje, pelo mês de Feira. A jornalista Joana Morbeck do site Baiano News questiona qual a importância, Zé Neto, de ter um empresário na chapa como vice? olha, uma coisa que a gente iria falando, nós temos vários exemplos, aqui um exemplo, Feira de Santana, ela, ao custo dos anos, ela perdeu, eu, quando era criança, eu me lembro, eu ia para a Uterra de Ferência com meu tio Zé Lulete, inclusive, depois trabalhei com ele, com minha tia Dulce também, lá na Luchoné, que eles tinham, um setor de abastecimento na minha adolescência, eu e meu primo Moisés, Moisés Santana, empresário na cidade, e a gente, quando ia para a Uterra, a gente via a Uterra, todo mundo da elite da cidade da Uterra, mas via também o povo, misturado ali na Uterra. Quando eu fui crescendo, porque eu fui ficando adolescente, eu via no Tênis, a presença de pessoas, a gente via dos bairros mais carentes, mas a gente via também, gente do setor das elites das cidades. As cidades se misturaram, as cidades das pessoas tinham cumplicidade com a cidade. E, no curso dos anos, a gente foi vendo as cidades se envaseando do ponto de vista da cumplicidade dos setores da cidade com a cidade. Não se engane. Isso aconteceu. E vai acontecendo, se a gente não tiver capacidade de fazer com que ela volte a se ver. Por exemplo, eu falo aqui, que é um dos horizontes que, inclusive, nós estamos trabalhando como proposta, você já tem que ter dez grandes eventos por um ano. O Natal Encantado deu certo, vamos fortalecer. Mas não vai ser só um evento, vai ser uma conjunção de ações durante o ano para culminar um Natal Encantado, envolvendo igrejas, envolvendo religiões, envolvendo associações, envolvendo diversas pessoas que vão construir essa festa, que vão construir esse momento, que vão iluminar a cidade, não só naquele período, mas durante todo para construir isso. Como deve ser uma encareta, me encareta de voltar a ser uma festa popular, mas com o setor empresarial podendo participar, com as entidades negras podendo participar, com as pessoas da cultura podendo dar opiniões, construir esse processo íntegro de formulação e de publicidade. Dez grandes eventos. Vamos lá, cavalos. Nós temos aqui cavalos, todo mundo gosta, mas nós precisamos juntar todo mundo, juntar nossos queridos Silveiro Silva, de lá da corrida de Jeves, reunir o meu amigo Paulo Boca, Arlindo, Luiz Arlindo, todo mundo que está ali fazendo as corridas de cavalos na pedaça errada, reunir quem gosta de campolino, quem gosta de machador, reunir esses setenta e tantos grupos aqui, onde eu acabei falando que a Alex está cavalgada de milho, conversando sobre isso, para pegar o quê? Toda essa óbita desse amor que nós temos para o cavalo em feira e construir em feira uma semana do cavalo. Onde é que o centro empresarial? Os investimentos necessários também, mas eles vão entrar desde que a gente tenha projeto. Desde que você faça um conograma durante um ano. Desde que você faça com relação a todas essas atividades. Olha, outro dia eu estou lá com conversa Cedrais, Madre de Cedrais, Madre de Cedrais, Feira já está na hora de ter uma grande, uma grande, uma grande, imensa movimentação em torno, sabe de quê? Feira tem que ter a maratona de Feira e fazer um conograma de todas essas corridas durante o ano. Mesmo com bicicleta, o mesmo com nosso querido amigo Luiz Daano, para que a gente faça um encontro de motocicletas que tem tido ajuda do governo do Estado nos últimos anos, já rumba, já toma ali metade da Lagoa Grande. O próximo encontro, depois que passa essa pandemia, se Deus quiser, vai passar, não demora, vai tomar Lagoa Grande toda. Porque é isso que a gente tem que fazer. E o setor empresarial é fundamental para ajudar a gente a construir. Eu estava só para encerrar, dando aqui o ideal para o pessoal da cultura, por que a gente não tem aqui uma virada cultural aproveitando a última semana para fazer junto. Para fazer junto o contato dessa distância. E é isso que eu tenho certeza que vai ajudar a fazer com que trabalhadores, cultura, esporte, ações sociais, possa encontrar aqui também no setor empresarial essa cumplicidade fundamental para que nós, juntos, possamos fazer esses investimentos e esse desenvolvimento de uma cidade que é uma cidade em ganha banha, uma cidade no diálogo, uma cidade de uma construção muito mais serena, muito mais arônica e muito mais produtiva. Nessa mesma linha do questionamento da Joana Morbeck, o jornalista Murabi Dias, do jornal Folha do Estado, questiona. Zaneto, na última campanha em 2016, o seu vice foi Oswaldo Ventura de Serqueira, do PCdoB, partido que ideologicamente é ligado ao PT. A escolha de Roque Eudes é uma tentativa de aproximar sua campanha do setor empresarial estratégica, semelhante à campanha de Lula em 2002, quando escolheu José Alencar. Quanto mais a gente harmonizar como o Lula fez no passado e hoje eu vejo também essa recomposição desse entendimento com relação ao que eu vejo hoje no parlamento em Brasília, que às vezes a Murabi, inclusive a Murabi é sobre isso se atibir, figura, filho de Orlando. Um grande abraço para a Murabi. Você tinha uma venda lá na nossa rua e era uma figura maravilhosa. E aí, o que acontece? Essa harmonia que a gente precisa encontrar no Brasil, por exemplo, quando o governador Rui Costa, todos sabem qual foi a origem do governador Rui. Veio do sindicato, veio dos movimentos sociais, veio dos grandes embates sindicais. mas ao governar, ao governar, você tem que governar para todos. Todos sabem que o que nós tinha uma caminhada de Wagner para cá foi cuidar de quem mais precisa. Foi o que a saúde que nós construímos em feira. Olha, nós temos hoje o maior polo de saúde do interior da Bahia e do Nordeste, talvez no Brasil, com essa próxima expansão que haverá agora com mais de 30 milhões de investimentos do Grasso Ambrado 1 depois da inauguração do Grasso Ambrado 2 já está tudo caminhando para isso. Nós vamos fazer com que essa cidade bombe mais ainda do ponto de vista da saúde. Mas a gente tem que ampliar. Cuidar de quem mais precisa não quer dizer deixar de lado o setor produtivo. Ao contrário, é chamar o setor produtivo para ajudar a gente a cuidar de quem mais precisa e criar um ambiente de negócios, um ambiente de investimentos, um ambiente de equilíbrio na cidade, de garantias na cidade que possa fomentar o interesse de investimentos que vêm de fora para a cidade. Quando eu falei agora há pouco de 10 grandes eventos, são 10 grandes eventos como a Micareta, como as corridas, como bicicleta, como a Semana do Cavalo. Você imagina, a gente não tem condição de botar aqui uma Semana do Cavalo com mais de 8 mil cavalos, até 10 mil cavalos para fazer uma grande cavalgada, saindo dali da Lagoa Grande indo para nós ser, pelo amor de ser queira, para encontrar ali, um par de exposições para fazer isso, um grande evento para, economicamente, a cidade ganhar com isso, nessa referência. Mas tem que ter o quê? Atrativo. E só tem esse atrativo se a gente tiver o que a gente já tem, que é esse movimento popular extraordinário que a cidade tem, o tamanho dela é extraordinário, a localização geográfica dela é extraordinária, mas é claro que tem que ter esse outro empresário dela. Tem que ter esse outro empresário para ir de ela para o curso. Eu conversei muito com os empresários para você ter o acessimento. Falei com eles, passei lá, fazia um ponto com 10, acabou tendo mais de 50. E passamos lá uma tarde lá conversando. E colocando aí, eles me perguntaram, Zé Neto, o que é que você está trazendo para a gente? Falei, primeiro, a capacidade de ouvidos, de criar com vocês um processo de cumplicidade, não no que eu vi nos 20 anos, que me desculpem com todo o respeito, está muito pior do que o que eu vi aqui em 96. Está muito pior. Mais de 20 anos depois, a gente chegar lá no centro de acessimento, eu quero chamar vocês para construir uma proposta. Ah, mas você vai tirar daqui a gente? Gente, a gente precisa de um grande polo de desenvolvimento, um rol que vem com essa de pé, a questão da distribuição de alimentos, mas essa distribuição de alimentos, nós temos que ter um polo de distribuição de alimentos, não pode ser construída aleatoriamente. Os primeiros parceiros são quem? Os que estão no centro de acessimento. Então, vamos dialogar com vocês para saber qual é o melhor caminho. Agora, diante, irmão, o que nós temos que construir é uma recomposição, uma requalificação, um reivimensionamento, um centro de acessimento onde a gente tem a transparência, uma conta única, um conselho gestor, uma presença de todos e apresentantes de cada área para que vocês possam ajudar a prefeitura. Não é possível um centro de acessimento com 5 mil pessoas, ali colaboradores, trabalhadores e empresários e colaboradores. Arrecada de 120 mil reais, como eu vi em uma matéria lá no Bom Dia-Feira, dada pelo atual prefeito. 120 mil reais, como você tem 25 mil por 120, 25 reais de américa que se pagam no centro de acessimento por mês, então, que é uma coisa errada. Portanto, são essas questões que só vão melhorar se a gente se aproximar do setor produtivo da cidade, de serviço e empresarial, para fazer esses diálogos acontecer. Com o povo, com os movimentos sociais, nós já temos um reto compasso. nascemos lá, DNA de lá, e quem bem sabe que eles precisam de nós para o dia a dia. E eles vão ter voz e vão ter a expressão necessária para que tenham a garantia de que essa será uma cidade que vai cuidar muito mais de gente. Bom, sequenciando a nossa coletiva, antes de devolver a palavra ao pré-candidato, a prefeito de Feira de Santana, Zé Neto, para falar também sobre a questão que envolve o nome da coligação, a gente também ouve agora representantes dos partidos aliados. Com a palavra, vamos ouvir o Wagner Pereira, ele que é presidente do Avante em Feira de Santana. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Estamos aqui nesse momento participando, esse momento importante para a Feira de Santana, que é o anúncio do pré-candidato a prefeito já estabelecido por todos os partidos aqui unidos, em torno do nome de Roque Pereira. De Roque? De Roque, da São Roque, né? Desculpe aí. Mas, o que eu quero dizer a vocês, sem vaidade e sem posição, porque nós pensamos Feira de Santana, nós pensamos o bem-estar de Feira de Santana e precisamos, mais que nunca, unir forças com todas as classes hoje envolvidas e hoje que passam por dificuldades por esse governo de 20 anos instalado em Feira de Santana. o momento importante é de união de todas as classes repito, da classe produtiva, comercial, da classe empresarial, da classe trabalhista de Feira de Santana. Então, esse é o momento que precisamos unir para chegar ao dominador comum, chegar a uma saída que nós precisamos realmente, Feira de Santana, sair do estado de onde nós estamos. falando de problemática em Feira de Santana, a gente tem problemática nos quatro cantos de Feira de Santana. Em todas as áreas em Feira de Santana nós estamos passando por dificuldades, o povo clama por socorro. E nós estamos aqui reunidos com os partidos hoje, com o PDT, com o PP, com o PCdoB, com o PT, para atender uma chamada do povo hoje que é pela mudança. A verdadeira mudança que nós queremos para Feira de Santana, liberdade, libertação desse conjunto de política, na verdade, um conjunto de política hoje que governa a nossa Feira de Santana e que infelizmente tem trazido a tristeza, tem trazido realmente a dificuldade para o povo Feira de Santana. Mas vamos, unidos nessas forças, buscar a liberdade, buscar a mudança que nós precisamos nesse momento. Obrigado a vocês. Estamos juntos pela mudança de Feira de Santana. Bom, a gente ouve agora o presidente do partido PCdoB aqui em Feira de Santana, Arudo Moreira. Bom dia, Feira, bom dia, Zaneto, bom dia, Roque, bom dia, deputado Robson. O PCdoB de Feira de Santana depois de muitos discutidos internamente, decidiu pelo apoio a essa chapa e de construir esse movimento, que é um movimento vitorioso, que é um movimento de mudança verdadeira que Feira de Santana precisa. Hoje, existe um grupo político que domina a Feira de Santana há 20 anos e a gente está vendo aí escândalos atrás de escândalos e a cidade abandonada e largada. Então, nós estamos aí nesse processo, nessa conjuntura atual com todos esses partidos unidos para fazer diferente, para mudar a Feira de Santana, para transformar a vida dos trabalhadores e da trabalhadora perente, para transformar a vida dos ambulantes, dos camelôs e dos empresários para melhor. Vamos melhorar a Feira de Santana efetivamente a partir de 1º de janeiro. Muito obrigado. Sequenciando a participação dos presidentes, dos representantes dos partidos aliados aqui em Feira de Santana, vamos ouvir agora o presidente do PDT aqui na cidade, Marco Aurélio. Bom dia a todos que acompanham essa coletiva. Aqui estamos todos representantes destes partidos que se uniram em torno de um objetivo, em torno de ouvir a cidade e, a partir daí, construir uma política pública voltada para os anseios de todos os munícipes. Quero saudar a Roque, do Atacadão São Roque, esse empresário muito bem conceituado, as vozes que chegam aos meus ouvidos, é sempre de boas informações a respeito deste empresário que bem sucedido na nossa cidade, de forma que atende ao propósito do nosso grupo, que é de coalizão, é de dialogar e de participação. Nós vivemos um Estado democrático de direito, democracia e governo do povo para o povo, e não podemos entender que existe política pública sem inclusão de todos, sem participação de todos, de forma que é um momento mais do que viável, é um momento que a sociedade clama, a sociedade clama por ser ouvida e, a partir da oitiva das pessoas, se constrói um futuro melhor para a nossa cidade através de todos esses partidos, através dos homens e mulheres de bem que querem um melhor para si e para outros. Portanto, seja bem-vindo, Roque, participe desta união com muito afim e faça seu papel junto ao seu segmento e, com certeza, a cidade irá entender e irá recepcionar. Forte abraço. Vamos ouvir agora o representante do PP em Feira de Santana, Luiz Lavini. Bom dia, nosso futuro prefeito Zé Neto, deputado Robson. É com muita satisfação que o Partido Progressista ingressa nessa frente de mudança para a feira, a verdadeira mudança. Estou aqui representando o nosso partido em nome da ex-deputada Eliana Boaventura que nos deu essa missão e de aqui saudar de forma especial a Roque Eudes por aceitar essa missão. Essa missão que foi trabalhada e tratada com todos os partidos durante meses. Estamos aqui em constante reunião para avaliar uma feira melhor em todos os aspectos. Estudamos e fizemos um programa de governo participativo. Queremos a presença de você, cidadão feirense, nesse processo para nós transformarmos feira para uma verdadeira mudança, uma mudança de postura, uma mudança de limpeza, de austeridade. E Zé Neto que representa pela sua história o povo, os sindicatos, os movimentos sindicais já traz essa bagagem possível. E Roque vem para agregar, trazendo a classe produtiva, trazendo a classe de empresários industriais para agregarmos e fazermos de feira uma feira de futuro, uma feira de mudança. Obrigado a todos e vamos juntos para essa vitória. Primeiro de janeiro, feira terá um novo mandato. Vamos ouvir agora o presidente em exercício do PT aqui em Feira de Santana, Gerinaldo Costa. Muito bom dia a todos e todas, cumprimentando a nossa chapa de pré-candidatos majoritária, o deputado Zé Neto e o nosso futuro vice Roque Eudes, cumprimentando o deputado, os representantes aqui dos partidos. Tradicionalmente, pessoal, as coligações são feitas a partir de uma cabeça iluminada para concorrer às eleições e a gente sempre chamou de cabeças que vão buscar formar uma sopinha de letras, sopinha de siglas e vão lá nos balcões onde as siglas estão se oferecendo para dar mais tempo na TV e no rádio e constroem a aliança. Essa aliança que nós estamos consolidando aqui com o PDT, com o PP, com o PCdoB e com o Avante, junto com o PT, ela vem sendo construída, como já disseram alguns colegas aqui. Há cerca de quatro meses atrás, a gente vem sentando quase que duas vezes por semana, buscando o quê? Buscando elementos que possam nos unir no caminho de construir o futuro de Feira de Santana com o deputado Zé Neto. E essa caminhada que nós desenvolvemos até agora culmina hoje com o lançamento do nome do Rocky Eudes para candidato a vice-prefeito. O que nós queremos, acima de qualquer coisa, é fazer, elaborar um projeto que seja comum a todos nós para chamar o povo de Feira de Santana para reconstruir a sua casa. Não, mas não é a casa que você mora, não. É a casa onde mora a sua casa, que é a cidade, que é o município. e que precisa ser reconstruída. O que nós estamos fazendo agora, até chegar à campanha, inclusive, é chamar você para participar do projeto desta reconstrução, da reconstrução do futuro de Feira de Santana. Principalmente a classe trabalhadora de Feira de Santana, o povo da periferia. Aqueles que têm dificuldade do transporte, aqueles que têm dificuldade de consulta médica, aqueles que têm dificuldade de manter o filho na escola, de comprar merenda para o filho na escola. Você que passa todas as dificuldades, dos pedestres ao coletivo e do trabalhador da zona rural aos empresários. Chamamos todos a nos unirmos para construir esse projeto e lançar para o povo de Feira de Santana a partir do momento em que essas candidaturas estiverem registradas. Um grande abraço, e vamos à luta. Bom, antes de sequenciarmos, seguirmos para o encerramento da coletiva, o repórter Ed Santos da Corte Cidade tem outro questionamento, na verdade, dois e um, para o pré-candidato a vice Roque Eudes. Roque, como o senhor pretende atuar enquanto vice se a chapa foi eleita e como pode ser estabelecido um melhor entendimento entre trabalhadores e empresários? É como a gente vai estar falando aí desde o início da live. Desde o início da live, eu acho que a gente tem que ter uma feira que escute mais, que dialogue mais com todos os setores. conversando com a Zé Neto e o Luizinho conversando contigo muito com isso também. Conversei bastante, quero mandar um abraço para o Oswaldo da OTAN semana passada, um grande empreendedor também, que empreende, que fica em todos os cantos. E a ideia é que a gente faça um conselho econômico e que tenha voz dentro da prefeitura. então eu acho que esse é um que eu tenho a condição de fazer, tenho a condição de dialogar. E a minha atuação como vice é contribuir. A gente tem uma filha com infraestrutura melhor. A gente não quer caminhões de assalto só na época da eleição. A gente quer estrutura, a gente quer vendas novas, com salinhamento. Não é passar um assalto na semana que vem e vem outro órgão e quebra aquilo ali e deixa quebrado. Entendeu? Então, a minha contribuição é participar, ver uma feira mais estruturada, assumir o papel que ela tem de metrópole no interior da Bahia e do Nordeste, a pujança que ela tem. É assim que eu pretendo atuar. Vendo uma feira melhor, mais carinhosa para o seu povo e mais estruturada. Passamos a palavra agora para o pré-candidato a prefeito de Feira de Santana pelo PT, Zé Neto. Estamos chegando ao final da nossa coligação à mudança de Feira de Quervo. O nome diz tudo. Qual é a mudança de Feira de Quervo? A mudança de Feira de Quervo é a mudança que faz com que essa cidade seja uma cidade onde as coisas se organizem de ponto de vista legal. Que a gente não veja o que aconteceu com a Artemia Pires. Que a gente não veja o que está acontecendo com a Nóis Requeira. À medida que a indicação do nosso mandato. Nós fizemos nove olícias públicas que não tinha aquela reta. Chegava ali onde hoje é o shopping, entrava em cima da barraca de fogos, ia lá para o cemitério e voltava pelo corredor da laçada. Nós pegamos o desenho da prefeitura e nove mudanças foram feitas. Só não mudamos para ali a chegada. Digo, nós era com o Estado um diário ouvindo as pessoas, ouvindo quem podia agregar. Inclusive, eu me lembro que Catatau chegou em uma dessas audiências e perguntou por que não tem uma reta. E eu falei boa pergunta. Dito Cotinho, Dito Barbosa, é aquela barra. Juarez Fernandes é que orou porque não tinha uma reta. E a população tem que ser ouvida como a gente ouviu ali. Mas é muito triste saber que de lá para cá a prefeitura podia iluminar mais. Podia cuidar mais. Podia não deixar que o Mato e os que tomassem conta e hoje eu estou vendo lá os parceiros todos que quebraram por conta das raízes que estão crescendo de Mato e de Alves até que estão crescendo em meio a uma situação que precisava ser resolvida. Então, esse cuidado com a cidade, esse zelo, esse diálogo permanente. Vocês sabiam, por exemplo, que a Lagoa Grande feitou não lá e disse que é porque não entregou o esgoto que não tem nada ali. Esgoto, inclusive, falta 32% da obra que a pele sendo tocada agora representa 8% do conjunto de toda aquela construção uma obra maravilhosa daquela. mas a prefeitura não vai. Então, qual é a mudança que Felaquer? Qual é a mudança que Felaquer com o transporte coletivo? Que nós vimos a extinção do sistema de infância praticamente complementar que dava caturalidade que dava dinâmica que fez a cidade chegar rapidamente com o Zé Falcão e menos de dois anos saiu de 14%, 15% para 48% de utilização do transporte de massas. Ah, é atraso? Não, é modernizar o transporte coletivo. É o via o EFs. Eu vi que é a mesma coisa que aconteceu com a mudança que Felaquer quando estavam fazendo aqueles viatutos eu fui apenas dizer olha, não era um compra inclusive o recurso tinha chegado da Venezuela era um recurso novo e a gente disse o quê? Só queremos que façam audiências públicas porque a ideia de fazer viatutos por exemplo aquele viaduto ali na noite o viaduto da Rio do Val da Mariettel eles atravessam por cima do contorno quando pensem bem se fosse na direção do contorno as medidas passavam por baixo do viaduto não ia precisar fazer duplicação de viaduto como agora está sendo proposta o que vai complicar a vida ali do espaço da igreja do posto do comércio é o BRT que é a maior fraude da história de feira não existe BRT não existe migração de BRT com nenhum bairro pegando dinheiro tu não tinha previsão de fazer dois túneis o ex-prefeito tinha um bairro de túnel túnel dois tinchantes só descolamento de água gastou quase 60 milhões quase 60 milhões podia ser por cima se fosse o carro não vou entrar no BRT aqui mas eu acho que ouvir a cidade a mudança que ela quer ela quer ser ouvida ela sabe o que faz esse povo trabalhador esse povo guerreiro esse empresário empreendedor essa cidade empujante essa cidade que tem melhor localização do norte do nordeste a segunda melhor localização em termos geográficos esse grande polo que é Feliz Santana logístico que a gente precisa utilizar mais dessa psicocrática então essa mudança que o Peraque é a mudança que passa com que a nossa vincarita volte a brilhar o que o nosso São João volte a brilhar o que o nosso dia a dia as pessoas deixam mais de ir fim de semana para Iguarajubra para Cabo Sul que é bom Cabo Sul eu gosto está lá ajudamos a construir a nova Cabo Sul com pista nova com água três vezes o Raul até trabalhou muito comigo nisso triplicamos o conhecimento de água fizemos a cidade da Nó junto com o Estado o governo chegou junto nós vamos até participar na inauguração há poucos dias com o governador Rui mas vamos pensar mais em ficar na cidade investir na cidade e gostar de estar aqui no dia a dia construindo ela juntos juntos trabalhadores empresários prestadores de serviços religiosos artistas gente da cultura gente do dia a dia gente do campo não dá mais para admitir o que a gente está enxergando nos distritos nós fizemos o ouvido feira fomos aos outros distritos o que tiramos de lá no ouvido feira foram situações inadmissíveis inadmissíveis a maioria dos distritos com grande dificuldade inclusive coisas mínimas como internet celular sem contar as dificuldades que a gente encontra no dia a dia da educação essa desintegração da saúde do município com a saúde do estado o estado faz um polo de saúde que sem nenhuma dúvida o maior polo do nordeste não existe do tamanho no mesmo lugar como nós temos aqui um dos maiores do país mas a gente não consegue ver isso integrado a mudança que Feraquer esse é o nosso lembro a mudança de Feraquer a gente queria muito agradecer a todas vocês a todos vocês que acompanharam a nossa live dizer da minha grande alegria de poder estar com essa missão que não é minha é nossa é nossa missão coisa que mais emociona a gente quando a gente vai na rua as pessoas chegou a nossa vez de se ouvir chegou a nossa vez de falar chegou a nossa vez de participar e é junto com o nosso querido querido amigo Roqueiros que nós vamos fazer com que essa cidade possa estar ainda mais harmonica buscando uma caminhada porque a harmonia nessa cidade tem o depurso com esse pai que não viu não percebeu o tamanho a força e a grandeza de quem constrói ela no dia a dia e é dessa forma a mudança que Feraquer que nós vamos caminhar para registrar nossa chapa e começarmos nos próximos dias a campanha eleitoral grande abraço Deus conosco agradecer muito a cada um e cada um que participou ontem nós tivemos uma conversa lá em casa na varanda com nossas famílias foi muito bom aquela conversa da Roque quando eu fui dormir ainda me disse que bom você ter do seu lado um homem de bem sereno responsável e que tem esses valores de família tão presentes na caminhada de sua vida Deus conosco Roberson obrigado Roque quer falar alguma coisa Roque? Não obrigado a todos valeu gente e aí e aí e aí Obrigado.